BEM, ESCUDOS AO ALTO PRA AGUENTAR VOCÊ CHEGAR AQUI é ele é escudão segurou bacana o dano dele ai ai estou indo ai, isso boa ai ai sacão ai ai sacão sai ai asco do pão menino o rabicho cuidado, eu espero da vida morreu, 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 tudo ganhou já sei lá morreu, 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 a desgraça é contida com a derrota do servo do ldt eu não sei o que aparece isso tanto pra mim cara lord das trevas era o nito ainda bem que eu morri bem do lado aqui meus só perdi só perdi uma unidade mas eu também mas eu também fui invadido e morri o cara tipo tu ai o espadão o portão foi difícil mas eu não mas o principal motivo de morte cara é do nada o cara já ta acertando a espada nas minhas costas acho que o ping pra eu sair desse jogo é alto é o que e olha ganhou o arco dele e o o o o o o o Ah é, tem humanos, o pai do abismo ainda, esse é o inimigo considerado mais difícil Parece, esse é o Kalamit, é pau pau Olha Olha, ele é amigo do ferreiro, provavelmente o ferreiro de Anor Londo, não é o gigante Vamos tomar o máximo que der aqui de flechas Tu tá onde, olha Já tô enfrentando o jogador Ah, sério? Tá, pau pau, assim a batalha Eu te disse, aqui tem muito, aqui tem muito cara E a maioria tu já tão bem evoluído, que é final de E a final de jogo, que é a coisa DLC Ok, eu vou deixar o meu sinal Perto do bonfire de novo Se tu tá perto do bonfire Tô bem perto do bonfire Então vai que aparece aí pra ti Eu te ajudo Não sei se dá pra convocar Pra invocar Olha o tempo que está sendo Deixei no mesmo lugar que da outra vez Ganhei Pois é, dele era baixo Pronto, deixei o meu sinal no mesmo lugar de antes Bem perto do bonfire Eu vou deixar o meu sinal no mesmo lugar E aí E aí E aí E aí Obrigado.